Atenção, tenho novidade pra você, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, tenho novidade pra você do caso Rosélia, atenção, novidade, a empresária de 51 anos, ah Jassu, quem é a Rosélia? A Rosélia é a empresária de 51 anos, que foi morta com três tiros pelas costas e era alcália, você viu toda essa história aqui no Balanço Geral, a polícia já dá o caso como esclarecido, tá? Tá? Inclusive já tem duas pessoas presas, que é o ex-marido dela e também o enteado, o Jonatas, que é o enteado e o José de Seu, que é o ex-marido dela, com quem ela conviveu por 34 anos. Agora tem algumas pontas soltas ainda nessa história que precisam ser amarradas, tá? E a Bruna Frenner vai trazer informação agora aqui, porque o advogado inclusive tá oferecendo uma recompensa. Que tipo de recompensa é, Bruna? Isso, Jassu, é uma recompensa financeira oferecida então pelo advogado, pela família também de Rosélia. Por que, Jassu? Porque esse aparelho telefônico, esse celular da Rosélia, um iPhone, sumiu, desapareceu. E ele é muito importante pra investigação, até agora, pra que o advogado, né, entenda todo o conteúdo desse celular. Que, por exemplo, pode haver uma mensagem, por exemplo, do Dirceu pra Rosélia fazendo aquela chantagem, pra que ele de fato, pra que ela de fato pare o carro, pare o veículo na rodovia do X, né? A gente conversou com o advogado, o doutor Jackson Baus, ele vai dar os detalhes, olha só. Entendo que seja de especial relevância trazer mais elementos contra o Dirceu. Não tenho dúvida que o Dirceu trouxe ameaças ou alguma pressão psicológica, como bem disse o delegado, momentos antes do crime, justamente pra que ela parasse e cometessem, ambos cometessem, esse feminicídio contra ela. Então, aquele que encontrar, pode entrar em contato diretamente comigo, através das minhas redes sociais, ou ir diretamente na delegacia, deixe seu nome lá, os seus dados, pra que a gente possa fazer o contato e pagar esse valor da recompensa. Nós acreditamos que esse celular esteja nas imediações de onde o crime foi cometido, justamente por conta dessa localização, em tempo real, que ela encaminhou para o seu filho e também para o seu namorado, atual namorado. E essa localização, ela se encerra às 3h40 da manhã, justamente ali no local do crime. Mas há a possibilidade também dos suspeitos terem sumido com o aparelho? Há a possibilidade, mas essa possibilidade é remota, porque eles teriam que retornar ao local do crime. Às 3h40, eles já não estavam mais lá, então, estava essa localização fixa até 3h40 no local do crime. Então, gente, pra você entender melhor, né, o fato é de que havia essa localização, esse print, né, nós mostramos aqui isso em reportagem, que ela envia, ela compartilha essa localização com o namorado e também com o filho, e esse print aponta que termina a localização, esse compartilhamento, às 3h40, ali no local do crime, ali em frente à repara, o que indicaria, então, a presença ainda do telefone naquele local. Por isso, hoje, o advogado oferece essa recompensa pra quem localizar o aparelho, que é de extrema importância pra investigação. Ô, Bruno, agora tem também uma imagem nova que surgiu aí, que vai ajudar a polícia, que inclusive contradiz o que disse o José Dirceu à polícia. Que imagem é essa? Jasson, a polícia pegou o José Dirceu na mentira, porque no interrogatório, ele fala pra polícia que no sábado, ele chegou em casa por volta das 10h30 da noite, mas a imagem mostra o contrário, a chegada com o carro dele, né, o Sandero Branco, bem em frente ao portão ali do prédio onde ele mora, em Araucária, ele chega, então, depois da meia-noite, depois do crime, então, acontecer. Essa chegada dele é depois, quando ele vai, então, até a Capela Velha, depois ali das imagens onde mostra onde a Rosélia foi morta, ele sai dali com o Clio, pega o Clio, vai até a casa da namorada do Jônatas do Capela Velha, em Araucária, faz a troca dos veículos, pega o Sandero dele Branco e vai pra casa. Então, a imagem mostra, comprova pra polícia que o José Dirceu mentiu no interrogatório, falando que 10h30 da noite ele estava em casa. É mais uma prova, né, diante de todas já levantadas pela investigação da Delegacia da Mulher de Araucária. Lembrando que ele saiu, né, depois das... as imagens mostram isso, as imagens são claras, as imagens do circuito mostram, né, que ele entrou naquele carro Clio, então, ele foi deixar esse carro Clio, foi pegar o carro dele pra depois ir pra casa. E ele disse pra polícia que 10h30 estava em casa, certo? Tentando enganar a polícia, dizendo que era mais ou menos o tempo que levava alguma coisa de outra. E no horário do crime ele não estaria fora de casa. Exatamente, exatamente. Mas não, aí a câmera agora que surgiu, essa câmera de monitoramento, mostra que ele chega em casa, já era meia-noite e seis, doutora Márcia. Ou seja, que efetivamente, naquele momento, ele não estava em casa antes disso, ou seja, no horário do crime, ele não estava ainda em casa, né? E quando você faz o inquérito policial, o que faz? Não só se comprova o que aconteceu, mas também, quando existem as mentiras, também se comprovam que elas são mentiras, né? Obrigado, Bruna Frenner. A gente segue acompanhando esse caso, então, você vê aí que tem uma recompensa, tem uma recompensa pra quem encontrar esse celular da Rosélia, que está sendo oferecida pelo advogado da família, pela família, porque é muito importante localizar este celular agora, que vai ajudar ainda mais nos esclarecimentos e nas pontas que faltam pra polícia fechar esse caso. Que tá esclarecido, né? Falta alguma coisa pra fechar. É mais a respeito até da motivação, se existem mensagens com eles trocando o porquê que ela parou. É nesse sentido de dar uma robustez maior, é claro. A verdade já sabe qual é, mas a robustez no sentido da história como ela é montada. Não esquecendo que isso vai ser contado no tribunal do júri, ou seja, serão contadas esses sete jurados que precisam ter uma história o mais coesa possível pra poder ter a sua decisão final. Obrigado, Bruna.